O Codê de Dona é um trabalhador do Cabo Verde, agricultor, pastor, tocador. O Codê de Dona é um trabalhador do Cabo Verde, trabalha em caros, É música da minha vida, eu por acaso não gosto muito de tocar órgãos, mas de maneira cumpra, ensina, ensina e toca. Gosto de poder mais porque é amor, não tem amor nele, amizade, saúde e minha alegria, sempre. Basta o serviço, larga, descansa um bocado, mas outro dia faz outra coisa, mas tudo mesmo que há jeito de descansar, música, funaná. É, funaná e finação é a mesma coisa, porque tudo existe licença de homens e mulheres, porque mulher tá cantando a finação, homem tá cantando a finação. Até tem cantigas de finação, tá falado, lebeirinha, reza, velha, sesa, tudo, é a mesma coisa. Fome, corrente, sete, era uma grande seca, cantando, chuva, chuva, sete anos, sem chuva, era uma grande crise. Tem milho, tem fichão, alguém tá bem praia, sem dinheiro, o dinheiro que tá achando, era tremendo. É prazer de amigo, amor, muitos amigos, quem que lhe criava junto, embarca, nunca mais nunca vista, fica talento, fica com sentido nele, nunca encontra mais. Música É, saudade, amor e amizade e três irmãos. Saúde. Principal, saúde é principal.